Olá a todos, eu sou o Maílson Teixeira da Eneshop, nossa equipe elaborou este vídeo para auxiliar na troca dos kits de barramentos de LED para os principais modelos de TVs fabricadas aqui no Brasil. Aconselhamos que este vídeo seja visto até o final, pois há muitas dicas e cuidados importantes. Neste caso, nós já diagnosticamos que o defeito é realmente nas barras de LED. Um cuidado importante é que muitas das vezes queima-se uma ou duas barras de LED, mas não o kit todo, mas é altamente recomendável a troca do kit completo de barramentos de LED. Caso você não tenha certeza que o seu defeito é no barramento de LED, clique aqui, assista este vídeo que elaboramos justamente para você conseguir fazer este diagnóstico. Caso tenha alguma dúvida deste ou de outro modelo de TVs, deixe aqui nos comentários abaixo. Estaremos prontos para ajudar vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Bora lá para o vídeo galera! Fala galera, hoje estaremos trocando o kit completo de barramento de LED do TV LG 47LA6130. O primeiro passo é remover todos os parafusos na tampa traseira do televisor. E com isso, vamos desconectar os alto-falantes e removê-los. Bem, vamos remover a placa de comandos. E remover essa blindagem que protege a placa TECOM. Vamos remover os cabos que estão conectados na placa TECOM. E assim vamos liberar para a gente desparafusar a lateral desta televisão para soltar a moldura dela. Ela possui parafusos nas quatro laterais. Com todos os parafusos removidos, a gente consegue soltar a moldura lateral dela. Agora, bastante cuidado nesse procedimento. Vamos utilizar aqui uma fita maleável bem fina apenas para levantarmos um pouco o display e conseguirmos removê-lo. Com o display removido, a gente tem acesso a esta outra moldura lateral que prende os acrílicos às folhas de plástico que vão em cima dos barramentos de LED. Essa moldura é apenas encaixada, não vai parafuso, apenas travas mesmo. Por isso, bastante cuidado para não quebrá-las. Agora, com o acesso aos acrílicos, vamos retirá-los. E muita atenção para não trocar a ordem dessas folhas de maneira alguma. Esse TV, como podemos ver, teve defeito nos barramentos de LED e esquentou tanto que chegou até queimar a folha branca. Essa folha branca vai fixada no TV por algumas travas. Para remover essas travas, a gente precisa vir do lado onde as placas são parafusadas. Por ali, basta a gente apertar as travas e empurrar. Tem trava que fica embaixo da placa principal, por isso é necessário remover a placa para ter acesso a essa trava. Neste momento, a gente faz um pequeno teste para vermos que realmente os barramentos de LED estão com defeitos. Agora que as travas estão removidas, é só retirar a folha branca. Com a folha branca removida, teremos acesso às barras de LED. Elas são apenas coladas no painel. Para isso, utilizamos uma espátula para conseguir remover essas barras facilmente. Este kit é composto por quatro tipos de barra. São denominadas barras R1, R2, L1 e L2. Cada uma tem a sua posição exata no painel para encaixe. Neste TV, como teve um ponto de queima, também é importante a gente dar uma pequena lixada ali para não ficar nenhum ressalto. Adquira este e outros produtos diretamente em nosso site, nashop.com.br. Nos painéis, já vem marcado a posição de cada barra. Alguns painéis podem acontecer dessa marcação não estar tão fácil de ser vista. Então, a gente recomenda que antes que você remova essas barras, que você anote onde que está a barra R2 e onde que está a barra R1. Agora, vamos reposicionar as barras no local correto. Lembrando que a barra R1 faz par com a barra L1 e a R2 faz par com a barra L2. Primeiro, vamos posicionar as barras que vão conectadas à barra de interface do painel, que são as barras R2 e R1. Com elas no lugar, agora basta a gente vir conectando os pares respectivos, L1 e L2. Lembrando que essas barras são coladas com fita dupla face. Nosso kit já enviamos com a dupla face para você colar na sua TV. É possível fazer um pequeno teste ligando a TV na tomada e verificando se os barramentos estão todos acendendo. Com os barramentos acendendo tudo no lugar, vamos começar o processo de remontagem do painel. Como teve essa pequena área de queima, é importante que a gente remova a folha da parte que está queimada, para que não ocasione nenhuma mancha na tela. Com a máscara encaixada no lugar, basta recolocar as travas. Agora vamos voltar os acrílicos exatamente na mesma posição em que retiramos. Posicionar esta moldura que é apenas encaixada. Agora vamos para a parte mais importante deste processo, que é o reposicionamento do display no painel da TV. A dica que a gente dá aqui é de você colocar o display para frente do painel e deslizar ele na posição devagar. Beleza? Esse processo é muito importante porque o display precisa ficar exatamente na posição. Não pode ficar nem um pouco deslocado. Beleza? Quando você tiver certeza que o display está na posição correta, você coloca a moldura lateral que é fixada através de parafusos. Então, vamos lá. A moldura toda parafusada, vamos reconectar os cabos da TECOM. Bastante atenção para não reconectar esses cabos do lado errado. Vamos voltar a blindagem da placa TECOM. E reposicionar os alto-falantes e também a placa de comandos. Feito isso, agora é só fechar o televisor. TECOM. 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 TECOM.